Eu trabalho com olhar. Olhar para uma bela paisagem, olhar crianças brincando, olhar pessoas interessantes, olhar tudo o que me atrai. Acho que eu beijo com os olhos. Qualquer que seja o seu modo de vida, existe um Persona para você. Persona Aventura. Dois e três quartos e coberturas duplex no Noroeste. Persona. Ligue 3340 1111. Persona. Ligue 3340 1111.